Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais esse vídeo e hoje eu tô de volta trazendo novas informações junto ao Internacional aqui nesta tarde de quinta-feira. O Inter que já planeja a próxima temporada e o vice-executivo de futebol do Internacional, o diretor-executivo Paulo Brax, já falou que o Inter tem alguns negócios enliavados. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o técnico Kassik Medina ou Alexander Medina, que é o novo nome mais cotado do Internacional. Vamos falar sobre Luan e Zampedre, dois jogadores que foram sondados pelo Internacional. Além de falar a grande proposta que o Palmeiras fez sobre o Roberto. Ofereceu quatro jogadores e mais 10 milhões de euros sobre o Roberto. É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E eu tenho um extra de uma informação pra trazer pra vocês também nesse vídeo, que é sobre a venda do Edenilson para o Atlético Mineiro. Sim, tu não esperava que eu falasse isso nesse vídeo de hoje, mas a gente vai contar essas quatro informações no vídeo de hoje. Então, antes de a gente começar esse vídeo que tá recheado de informações, eu peço primeiramente pra tu deixar o teu gostei, que não custa absolutamente nada. É só apertar aí no teu joinha. Também não esquece de te inscrever nesse canal, que estamos quase batendo 11 mil colorados. Soltam menos de 20 pessoas pra gente bater 11 mil, então tu não perde tempo e já te inscreve nesse canal. E, obviamente, eu quero saber aqui embaixo o que que tu tá achando desse ano do Internacional. O que que tu espera pro próximo ano, contratações que o Inter tem que fazer, o que que tu tá achando dessa gestão do Internacional. Quero que tu comente tudo aqui embaixo e já faça uma pergunta pra ti. Por quanto que tu acha que o Edenilson tem que ser vendido no Internacional? Quero fazer essa pergunta aí pra vocês. Eu quero ver o que que vocês acham, tá bom? Então, agora, falando de tudo, vamos começar esse vídeo. Então, exatamente, começando sobre o técnico do Internacional pra próxima temporada. Três nomes foram os mais contados nesse momento para assumir o cargo diretivo do próximo ano. O cargo de técnico para ser o novo técnico do Internacional. Três nomes. O primeiro Eduardo Domingos, do Colombo de Santa Fé, que joga no sábado pela Supercopa Argentina. Seria o primeiro nome que foi mais especulado nesse momento no time do Internacional. Esse é um treinador que ainda não decidiu seu futuro e depois de sábado que ele vai decidir. O Paulo Brax falou que não precisa, não deve demorar muito para anunciar o novo treinador. Pensando nisso, a gente vai pro segundo nome. E esse é um nome que falou que não permanece no seu time pra próxima temporada. Eu estou falando do Alexander Medina, o Cacique Medina, que foi tratado como os muitos sobre o próximo treinador do River Plate. O Gadiado queria que o River Plate tivesse caso ele saísse o Cacique Medina pra próxima temporada. É um treinador que também já foi jogador. Eu tenho ideias bastante interessantes. Eu até vi o jeito que ele joga. E ele tem um jeito muito parecido do Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele é um treinador uruguaio, não é um treinador argentino. É um treinador lá da escola uruguaia. E tem umas similaridades com o futebol do Abel Ferreira no Palmeiras. Ele gosta bastante de jogar na saída pelo Bicão. Outra coisa que a gente tem pra falar, além desses dois nomes. O Eduardo Cudê é o nome mais distante nesse momento. Porém, caso ele caia do Celto de Vigo, existe uma possibilidade. E o quarto nome, e esse é o único que eu não tenho informações. Dentro do bastidores do Internacional, de acordo com as minhas informações, eu não recebi nenhuma fala sobre esse possível treinador que é o Roger Machado. Eu sei que outros colegas estão falando do Roger Machado, mas de acordo com as minhas informações, não pode ser o Roger Machado. Então é assim que anda o clube aglomerado de treinadores pra próxima temporada. O Inter não deve fugir desses quatro nomes. Outra coisa que a gente tem pra falar é sobre os jogadores que o Inter sondou nesses últimos tempos. Vou dar aqui o crédito primeiro pra Rádio Inferno, que foi o que noticiou o Luan, o Luan ex-Atlético Mineiro, que estava no VV Naoazaki, lá do Japão. O Inter acabou sondando o jogador. Ele está livre no mercado e ele pode assinar com qualquer clube para a próxima temporada. E ele quer retornar para o futebol brasileiro. Visto isso, o Inter poderia sim tentar o jogador, já que seria um jogador que, como eu falei anteriormente, está livre no mercado. O Inter não ia gastar absolutamente nada com ele. E o próprio empresário de jogador confirma que o Inter sondou o jogador. E o outro é Fernando Zampedre. Um dos principais artilheiros do campeonato chileno. Tem mais de 26 gols nessa atual temporada e 4 assistências em apenas 29 jogos. Então ele tem uma média de quase um gol por jogo. E ainda, juntando com as assistências, ele participa de um gol por jogo, basicamente. E ele é um jogador que até já foi da seleção argentina. Tem 33 anos de idade. E ele estaria disposto em vir para o Internacional. O próprio jogador confirmou que gostaria de vir para o Internacional. O empresário também confirmou que o Inter ainda sondou o atleta. Está em tratativas iniciais. E o Paulo Brax falou uma coisa que é muito interessante que a gente tem para falar lá na Rádio Grenal. Que o Inter vai anunciar alguns jogadores antes do anúncio do novo treinador. Ou seja, o Inter já vai começar a anunciar jogadores antes mesmo de anunciar o novo treinador para a próxima temporada. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. O Paulo Brax falou que tem nomes que não estão sendo especulados que o Inter até já fechou. Entre eles, um lateral direito que o Inter já teria fechado. Tá bom? Outra coisa que a gente tem para falar é sobre essa grande proposta que tivemos sobre o Roberto. Para quem não sabe, o Roberto tem contrato grande ainda com o Internacional. Mas agora o novo interessado pela contratação do Roberto é o Palmeiras. Sim, o Palmeiras ofereceu quatro jogadores. Quatro jogadores pelo Roberto mais 10 milhões de euros. Além de oferecer quatro jogadores, ofereceu 10 milhões de euros pelo Roberto. Vale ressaltar que o Inter tem 75% do jogador. Ou seja, desses 10 milhões de euros, o Inter ficaria com 7,5 milhões de euros de toda essa venda. E os outros 2,5 milhões ficaria para o empresário, jogador e também o Santos que detém 5% porque ele é o clube formador. Mas falando mais sobre essa proposta que o Palmeiras fez pelo Roberto. A própria Leila, presidente do Palmeiras, gosta muito de jogador e o Abel Ferreira teria pedido esse jogador. A proposta é basicamente o seguinte. É 10 milhões de euros por todo o passe do Roberto mais quatro jogadores. E quem são esses quatro jogadores? O primeiro é o lateral esquerdo, o Vitor Luiz. Aquele mesmo é o Botafogo. O segundo jogador também, ex-Botafogo, que estava no Barcelona, não foi bem também nem no Barcelona. E veio para o Palmeiras onde não conseguiu ganhar espaço. O Matheus Fernandes, que já foi anteriormente também do Palmeiras. Outro segundo jogador. O terceiro jogador, agora um zagueiro chileno. Seria o Kusevich, que estava na Universidade Católica na última temporada. Ele veio ainda na temporada passada para o Palmeiras. Não conseguiu jogar, é reserva por lá. E seria o terceiro jogador. E o quarto jogador que ofereceram, e esse a torcida colorada inteira conhece, foi campeão mundial com o Internacional em 2006, o Luiz Adriano. Eles ofereceriam esses quatro jogadores mais 10 milhões de euros pela compra de todos os 75% do Roberto. Que estaria mais ou menos na casa mais os 10 milhões de euros. O Inter ficaria com 7,5 mais esses quatro jogadores. Só por que essa proposta não é tão interessante? Primeiro, nenhum desses quatro jogadores são tão interessantes se o Roberto é um craque. E mais os 10 milhões de euros não variriam pelo jogador. E segundo, primeiro, para pagar esses quatro jogadores, por mês, esses quatro jogadores dariam certo o mais de um milhão de reais. Porque só o Luiz Adriano é 600 mil. A gente tem o Vitor Luiz e o Matheus Fernandes que não devem ganhar pouco. O Kusevich também não deve ganhar pouco. Então não é uma proposta tão tentadora. Mas já parei ressaltar que o Palmeiras está interessado na contratação do jogador. E a última notícia é sobre o Edenilson. O Inter estipulou um valor para comprar o Edenilson. O Galo não quer trocar nenhum jogador com o Internacional. E o Inter teria pedido 5 milhões de dólares. Pedeu 5 milhões de dólares, 28 milhões de reais. Tu leva o Edenilson. Informação de momento da revista colorada é que o Edenilson estaria muito próximo de fechar com o Atlético Mineiro para a próxima temporada. Não consegui confirmar essa informação, tanto é que eu escutei essa informação enquanto eu estava fazendo esse vídeo. Então o Edenilson, de acordo com a revista colorada do crédito aqui, estaria fechando com o Edenilson. Vamos apurar mais e amanhã no vídeo, amanhã de manhã eu trago mais informações, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixe o teu comentário. Quero ver o que tu está achando desse vídeo. O que tu achou das notícias desse vídeo. Deixe o teu comentário aqui. Então agora vamos para o próximo vídeo de amanhã até amanhã. Um grande abraço. Valeu, falou e foi.